Chega o início do ano e muita gente fica com medo do rugido do leão ou de cair na malha fina por ter errado na hora de declarar a renda. Se você ainda não fez sua declaração ou não sabe como usar o programa da Receita Federal, a gente te ajuda. Para elaborar sua declaração, basta acessar o site da Receita Federal e baixar o programa do IRPF 2013. Note que o site consta de dois programas, o primeiro para preenchimento da declaração e o segundo para transmissão da declaração. No decorrer do tutorial, a gente vai falar sobre os dois. A instalação é simples, basta ter a máquina virtual Java, a JVM, atualizada e instalada no computador. Se não tiver, você pode baixar no próprio site da Receita, clicando aqui. Depois é só prosseguir com a instalação normal do programa, de acordo com seu sistema operacional e abri-lo para realizar o preenchimento. Assim que você abre o programa, ele já pergunta o que você deseja fazer, criar uma nova declaração ou importar os dados do IRPF 2012. No nosso tutorial, a gente vai criar uma declaração do zero, mas quem tiver dados do ano passado, é só clicar aqui para importá-los. O primeiro passo é inserir o seu CPF e nome completo na seção de declaração de ajuste anual. O mesmo ocorre para quem vai fazer declaração final de espólio ou declaração de saída definitiva do país. Há dois modos de preenchimento, o simplificado e o completo. Pelo menu ferramentas, você pode escolher o preenchimento completo. Esse é para quem vai deduzir valores como despesas com saúde e educação. Mas vale lembrar que para o preenchimento do modo completo, além de ser necessário ter o recibo de cada serviço prestado, você não poderá ultrapassar o valor total de R$ R$ 1916,36. Na dúvida, fique com a declaração simplificada. Depois você irá se identificar como contribuinte. Preencha o tipo de declaração que deseja fazer e insira todos os seus dados pessoais no formulário. Se for começar do zero, marque a opção Declaração de Ajuste Anual Original logo aqui. A opção Declaração Retificadora é destinada para quem precisa corrigir qualquer erro em uma declaração que já foi enviada. Agora, pela coluna da esquerda, você irá cadastrar tudo o que é necessário na declaração. Cada ícone dessa coluna é chamado de Ficha. Se você tem algum dependente tributário como cônjuge ou filhos, abra a ficha de Dependentes e inclua-os com todas as informações necessárias, como rendimentos, bens, direitos, dívidas e pagamentos efetuados. Note que aqui embaixo, no canto direito, existem botões que permitem editar ou escolher. Você pode excluir alguém da sua lista de dependentes. Outro item obrigatório é a ficha de rendimentos tributáveis recebidos pelo titular. O programa oferece dois campos para esse tipo de preenchimento. Um para declarar o que foi recebido de pessoa jurídica, aqui em cima, e outro para declarar rendimentos recebidos de pessoa física ou no exterior. Nessa hora, vale redobrar a atenção e não deixar sobrar ou escapar nenhum zero ou nenhum número do rendimento recebido. Se você recebeu 5 mil reais de uma pessoa jurídica e, ao inserir o valor, deixou sobrar um zero, a receita vai entender que você possui 50 mil em vez de 5, e isso vai trazer problemas para você na hora da execução do cálculo do imposto. É só ficar atento e prosseguir com o preenchimento. Próxima etapa, rendimentos isentos e não tributáveis. Nesta ficha, você irá inserir as indenizações, lucros recebidos de uma empresa, bolsas de estudo, doações, heranças, entre outros rendimentos que não carecem de tributação. Tudo está discriminado na lista, basta ler e preencher de acordo com o que consta dela. E assim você segue o passo a passo de acordo com as fichas presentes aqui na coluna da esquerda. Ah, dois itens importantíssimos para sua declaração, pagamentos e doações efetuadas. Se você doou uma quantia em dinheiro ou efetuou um pagamento a uma pessoa física ou jurídica, deve cadastrá-lo aqui, e é aqui que entram pagamentos como mensalidade escolar, honorários de advogados, planos de saúde e doações, caso você seja um filantropo. Se você possui algum bem ou direitos perante o governo federal, deve dar uma atenção especial para este item, bens e direitos. Casas, apartamentos, veículos, leasing e caderneta de poupanças devem ser inseridos aqui. Seguindo a lista, você ainda tem opções de preenchimento de vários itens, como dívidas e ônus reais, informações do cônjuge ou companheiro, espólio, doações políticas e importações. As guias Atividade Rural, Ganhos de Capital, Moeda Estrangeira e Renda Variável são específicas para quem trabalhou no campo, participou de sociedades, possui dinheiro estrangeiro e fez aplicações na Bolsa de Valores, respectivamente. Se for o seu caso, não deixe de preencher tudo corretamente. De qualquer maneira, prossiga com o preenchimento de acordo com aquilo que possui, contratou ou adquiriu. Ao terminar de preencher, você pode clicar aqui e verificar suas pendências existentes. Quando terminar, o próximo passo é clicar aqui em Resumo da Declaração e verificar tudo o que você preencheu em um só local, de maneira resumida e bem discriminada. Fique atento para não deixar passar nenhum dado preenchido de forma incorreta. Se algo saiu errado, ainda dá tempo de corrigir. Aqui mesmo, na aba do Resumo da Declaração, você pode efetuar o Cálculo do Imposto. Baseando em todos os dados que você inseriu nos formulários anteriores, você pode gerar perante a Receita, o Resumo e a Base de Cálculo do seu Imposto de Renda. Ao terminar tudo, clique de novo em Verificar Pendências para ter certeza de que tudo está ok. Vale dar uma relida em tudo que você preencheu para evitar possíveis problemas. Quando tudo estiver pronto, clique na guia Declaração e, em seguida, em Gravar Declaração para enviar a RFB. Clicando em Sim, você irá salvar o arquivo da declaração no computador. E pronto! Agora que você já tem o arquivo salvo, é só baixar o Receita.net, o outro programa oferecido pelo site da Receita, para transmitir a sua declaração. E aí, gostou do vídeo? Clique em curtir e assine o nosso canal. Para mais novidades, notícias, dicas e tutoriais, acesse o nosso site canaltech.com.br. Fico , . 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 Se inscreva no canal.